Entrevista coletiva com o volante Jatobar, que teve sua renovação oficializada no último sábado e está tendo a oportunidade de conversar com a imprensa, já que as perguntas foram enviadas pela imprensa para a nossa assessoria de comunicação. Então vamos dar o play aqui na primeira pergunta. Rodrigo Veridiano, equipe esportiva na rede. Um grande abraço aos companheiros de imprensa e a todos do Clube de Regatas Brasil. Jatobar, primeiramente, desejo uma grande temporada de 2021. Obrigado antes da pandemia, pelas entrevistas em campo, lá no CT, pela amizade, pela paciência e depois nas redes sociais sempre solista. Gostaria que você falasse dessa renovação, que já estava virando uma novela, mas que teve um final feliz para você, para o CRV, para a nação redatiana, que gosta muito do seu futebol. E esse setor, e esse meio campo, cheio de jogadores com contratos renovados, outros que foram contratados. A briga vai ser boa, né, Jatobar? E com o diferencial. Terminou a temporada 2020, 2021 com gols. Grande abraço! Rodrigo Veridiano, um grande amigo, além de um grande jornalista, um grande amigo. É um prazer aqui estar falando com você. Estou muito feliz, né, dessa renovação. Eu queria muito voltar para o CRB e dar continuidade no meu trabalho. Tenho certeza que o grupo, com a base mantida, vai ficar muito forte para esse ano. O meio campo realmente está com muitos jogadores bons, mas isso aí só ajuda o grupo, né, porque não se vence campeonatos e não se tem uma boa temporada apenas com 11 jogadores, mas sim com um elenco todo. Então eu estou muito feliz e confiante que esse ano vai ser uma grande temporada. Boa tarde, Jatobar. Aqui quem fala é o Lívio, da TV Gazeta. E eu queria saber qual é a sua expectativa, né, já para essa temporada, agora que você renovou o contrato, e também já sobre o seu jogo aí do sábado, né, contra o Asa. O que você pode dizer da equipe do Asa? E como você está vindo para essa partida aí também? Boa tarde, Lívio. Eu estou muito feliz, né, de estar de volta. Eu estava treinando em casa, mas é claro que não é a mesma coisa. Agora eu preciso ganhar um ritmo físico, né, técnico também. Estamos treinando forte para isso. Não sei se eu vou estar à disposição sábado, mas se eu tiver também vai ser bom. A decisão do professor, o grupo está muito qualificado, com jogadores muito fortes, e quem vem também vem para somar. Então, agora é ter paciência e ver o que o professor vai decidir. Eu não estou acompanhando muito, né, as equipes aqui do interior, mas tenho certeza que, como todo ano, eles vão montar equipes fortes, né, com jogadores qualificados. E é um clássico, né, o Asa é um clássico. Então, a gente tem que encarar essa partida com muita seriedade, como a gente encara todas, respeitando muito o adversário. E tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil, mas que a gente vai para ganhar. E impor o nosso ritmo, o nosso jogo, que já está com uma cara boa desde o final do ano passado. Carlos Jatabá, Roberto Santos, Rádio Clube Recantos. Jatabá, você fez um ótimo início de temporada no ano passado pelo CRB, chegando até a ser apontado como um dos principais jogadores do time titular do CRB, fazendo grandes partidas no clássico da Copa Nordeste com o CSA e também, naquela época, a partida contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Veio a pandemia, a parada do futebol e, após a volta, você não foi mais o mesmo atleta, né? Aquele atleta principal do clube veio melhorar agora no final da temporada. O que realmente aconteceu? Você se contundiu? O que realmente houve? O ritmo de jogo? O que realmente houve com o Carlos Jatabá? para atrapalhar um pouco o seu desempenho na temporada 2020 pelo CRB. Boa tarde. Então, boa tarde. Essa é uma pergunta muito interessante, que eu acho que eu nunca até tinha conversado abertamente com a imprensa, que foi essa virada de chave depois da pandemia, como que foi para mim, como que eu vejo tudo isso, né? Com certeza, o começo da temporada passada foi maravilhoso para mim, talvez o melhor da minha carreira. E daí veio a pandemia, que foi algo que ninguém esperava, né? Quatro meses sem treinar, sem jogar. É um período bem complicado. E na volta, eu acho que não foi fácil para todo mundo. Mas eu acabei sentindo um pouco mais, foram ali no começo da volta da pandemia, tiveram muitos jogos em cima um do outro. Acabei me lesionando, tive algumas lesões. Mas eu sempre tentei manter o foco, a cabeça boa, para que quando eu voltasse a ter as oportunidades, eu voltasse a recuperar aquele futebol do começo da temporada, que eu sei que não foi o mesmo pós-pandemia. Mas aí, final da temporada, com o técnico Roberto Fernandes, eu comecei a voltar com o meu futebol, que eu gosto, que eu sei que eu posso render. E espero que esse ano eu consiga dar continuidade a isso aí. Fala, Jato Barra, estrutura, beleza? Marcelo Rocha, do Timarço 98. Parabéns pela renovação, mais uma temporada no Galo. Agora tem campeonato araguano, tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B. Priorizar qual competição? Projeto da torcida, da direção, avançar em tudo. O grupo também não pensa diferente. É assim? Um abraço. Boa tarde, meu querido, grande amigo. Então, o pensamento de todo jogador não pode ser diferente que esse, né? Você entrar em jogos e competições para ganhar e vencer tudo. É claro que a gente sabe que não é muito fácil, ainda mais competições muito valorizadas e com times muito competentes, como o Copa do Nordeste. Todas as competições que a gente vai disputar tem times muito fortes e é difícil, né? Você ganhar todas. Mas a gente vai entrar para ganhar todas, sim. O elenco está muito forte, manteve uma base boa do ano passado. Isso nos dá uma vantagem. Quem está chegando vai chegar para agregar. Conhece todos os jogadores que estão vindo, todos muito bons, bons de grupo. E tenho certeza que a gente vai montar um elenco bem bacana para conseguir chegar o mais longe possível em todas as competições. Bem-vindo mais uma vez ao Clube de Regatas Brasil. Carlos Jatobá, aqui em junho de 9 da Rádio Difusora de Alagoas. Disputa esse ano pelo setor de meio de campo no CNB vai ser assim rápida, né? Já tivemos aí a chegada também do Jorge Mendes, tem o Olívio, o Claudinei, também tem o Matos. Ou seja, a disputa será boa ali e sadia, assim pela titularidade em 2021. Como você falou, vai ser uma disputa muito sadia. É uma disputa importante, boa para o grupo, para o clube. Tem muitos jogadores ali na mesma posição, de qualidade, força. Tenho certeza que isso aí é muito bom. Porque como eu falei antes, você não ganha jogos e competições apenas com 11. Você precisa de um elenco todo, muito forte e qualificado. Que é o que está acontecendo ali no setor do meio campo. Estou muito feliz por isso. É bom que a gente vai se puxando, vai querendo ser melhor a cada dia para poder conquistar nosso espaço. E tenho certeza que o professor Roberto Fernandes vai tomar as decisões certas e botar quem está preparado melhor para cada jogo.